Pois é, Jean-Stephanie, uma menina sorridente, alegre, sempre nos seus vídeos muito alegre, sabe? Sorriso lá em cima, que alegrava todo mundo, sua família. Infelizmente, tentou contra a sua própria vida, por causa de depressão, ansiedade. E por meses no hospital, hoje, ela se foi. Pessoas doentes estão adoecendo outras pessoas. Cuidado com isso, é um alerta. A internet está matando muita gente. A internet tem um seu lado bom. E eu acho que tem um lado muito, muito ruim, muito difícil. Pessoas maldosas, haters, maldosos, que lançam palavras pesadíssimas. Vocês não têm noção. Cuidado, gente. Ajude. Não ajude a matar, mas ajude a curar, a levantar pra cima, a dar a vida e não a tirar a vida. É, família. Hoje é segunda-feira, né? Hoje é segunda-feira, dia 20, 24, né? Eu acho, de junho. Eu acho que é isso. Gente, eu acompanhava, né? Uma menina nova, 20 e poucos anos, tinha um filhinho, Brian, né? Acho que 7, 8 anos. Gente, essa menina veio de baixo. Ela mora em Recife. Sabe, ela é uma pessoa bem, assim, simplesinha mesmo. E no canal do YouTube, né? Ela foi crescendo, o Instagram foi crescendo. Consegui construir uma casinha pra ela. Reformar, né? A casinha dela. Comprar os móveis dela. Né? Comprar o carrinho dela. Comprar o moto. Consegui abrir uma lojinha pra ela. Dar o melhor, sabe? Fui do dela, família dela, mãe, irmãos, sabe? Que morava em comunidade. Que mora em comunidade. Consegui ajudar, sabe? E a menina tão linda, gente. Essa tá na foto aí. E ela teve várias crises, né? Ela teve várias crises de ansiedade. Depressão. Ficou internada várias vezes. E por último, agora, ela tomou remédio, né? Foi veneno ou medicamento mesmo. Que ela tomou muito, sabe? E intoxicou, né? E ficou internada. Uns meses. No CTI, né? E, gente. Quando foi hoje, agora abre o Instagram. Né? Sempre tava olhando ali pra ver, né? A notícia dela, sabe? Quando abre agora o Instagram. Tá lá. Que no dia de hoje, ela vai falecer. Não resistiu. Gente, eu fico assim. Triste, sabe, gente? Não era minha família. Não conhecia pessoalmente. Mas a gente cria, assim, um amor, né? Pra pessoa, né? A gente cria um carinho pra pessoa, né? Ela não sabia que existia, mas eu acompanhava ela. E, assim, infelizmente, a internet... Ela é boa, mas também cruel. Né? Ela... Sabe? Gente, tanto a pessoa é maldosa, quanto o comentário é maldoso. E quem não consegue ter a mente, sabe, ali, equilibrada, sabe? Acaba dando depressão. Acaba... Sabe? E aconteceu isso com a Jan. Ela não conseguiu aguentar pressão. Infelizmente. E aí, ela tentou, né? Com a própria vida dela. Aí, foi eternada esse tempo, né? E hoje... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha que tristeza, gente. Que tristeza. Uma menina nova. Tão nova, sabe? De vinte e poucos anos, gente. De vida pra viver, né? Pela frente. Com questões de coisinha dela. O filhinho dela tá de quartinho dele, sabe, gente? Que tristeza. Do meu filho. Falar. Então, eu falei... Falei, foi embora. Faleceu. E aí? Gente, que tristeza. Que tristeza. Pra você ver, né? Ai, gente. Se cuidem. Eu falo isso porque eu também sei o que é da ansiedade. É muito ruim. Eu tenho ansiedade. Eu não sei como que é. Você tem que controlar. A menina consegue, sabe? É muito difícil. E... Cuidado, gente. Cuidado com isso. Tá? Se controle. Vai no médico. Que se cuidem, sabe? Busquem ajuda espiritualmente. Em Deus, sabe? No Senhor, né? Orem. Busquem oração. Busquem pessoas que possam te ajudar ali em oração. A lutar pela sua vida, sabe? Onde que pessoas que vão te levar a caminhar rumo aos céus. Pessoas que te ajudam a se manter ao lado de Cristo. Que se manter pra cima. Bem. Que são pessoas que te dão vida. E não que te tiram a vida. Que te sugam. Não. Pessoas que te dizem, ah, ele traz alegria. Te tragam paz. E não que tiram só paz. Entendeu? Ano pessoas melhores que você. E não piores. Né? Pessoas que querem ver seu mal. Não. Não ano pessoas assim. Sabe? Vigiam bem. A roda em que você tem se assentado. A mesa em que você tem compartilhado. As suas coisas. Vigiem. Presta atenção nisso. Fiquem ligadas. O mal tá aí. O mal tá aí, gente. Então se cuidem. Em nome de Jesus. Busquem. Ajuda. E ajudem. Aqueles que estão precisando de ajuda. Olha. Que tristeza. Eu fiquei assim. Eu não tô acreditando, sério. Não dá pra acreditar. Não dá. Não dá. Não dá pra acreditar, gente. Uma ovinha. Que me saiu com forte coração, né? Da dona Fátima. Mãe dela, né? Das irmãs. Dos irmãos. Tinha um monte. Sabe? Dos sobrinhos. Do filho, gente. Do filho dela. Brian. Meu Deus. Ela é separada do pai dele. Triste. Que o senhor ajude agora, né? Tô na família, né? Em nome de Jesus. Jô, você é boba. Eu não conhecia. Mas é uma vida, gente. É uma vida. Então, a gente tem que ter amor pela vida. Né? A gente tem amor por nós. Temos que ser igual a Jesus. Amar. Amar. Dar amor. Ajudar. Estender a mão. Né? Servir. Aquele que não serve, não serve pra servir. Então, esse é um alerta, gente. Esse... Esse pequeno vídeo aqui é um alerta pra vocês. Tá? Fiquem atentas. Vocês têm filho em casa, sobrinho, parentes, amigos, né? Próximos. Fiquem alerta. Não deixe a pessoa morrer do teu lado e você não fazer nada. Não fechem os olhos pra isso. Não fechem. Ajude. Também busquem ajuda. Busquem ajuda. Tá? Amo vocês. Se abençoe a cada um de vocês. Que o Senhor guarde e protejam a vida de vocês e dos seus. Né? Sua família, sua casa. Em nome de Jesus. Orem por essa família, né? A família de Jean-Stefanie. E que ficou agora aqui, né? Sofrendo, né? Que sofre, né? Por ela. Tá bom? Fiquem com Deus.